1, 2, 3 Sente o forração que é show Tô em casa, bad forte Vou sair, tomar um corote Pra te esquecer, pra te esquecer Sei que tu não me merece Pega o beco e me esquece Não vou mais sofrer, eu não vou mais sofrer Não quero me enganar, nem pedir pra voltar Eu quero um outro lance Amor, me solta, eu vou beber Hoje eu vou me perder, não tem segunda chance Fogo subiu, eu vou dançar Meu novo amor, eu vou gritar I love you, corote I love you, corote Fogo subiu, eu vou dançar Meu novo amor, eu vou gritar I love you, corote I love you, corote I love you, I love you, corote I love you, I love you, I love you, corote I love you, I love you, I love you, corote I love you, corote Pra te esquecer, pra te esquecer Sei que tu não vou mais sofrer Sei que tu não me merece Sei que tu não me merece Sei que tu não me merece Pega o beco e me esquece Não vou mais sofrer, eu não vou mais sofrer Não quero te esquecer Não quero me enganar Nem pedi pra voltar Eu quero um outro lance Amor, me solta, eu vou beber Hoje eu vou me perder Não tem segunda chance Fogo subiu, eu vou dançar Meu novo amor, eu vou gritar I love you, corote I love you, corote Fogo subiu, eu vou dançar Meu novo amor, eu vou gritar I love you, corote I love you, corote G, I love you, I love you, I love you Coro G I love you, I love you, I love you Coro